Sei que é uma água, milha a nossa semelha, que são nossas de primeira. O povo não viu o trabalho, ganhou a água e o pitão, aquela linda luceira. O povo não viu o trabalho, ganhou a água e o bravo, ganhou a água e o pitão, aquela linda luceira. Já há o trem a ser e te assagada. Vamos lá, todos juntos! Tem um ar, o que é pitão, um barco, os alemens sentada. Dá-nos as tantas e tantas, a seguir dá-nos as bancas, e dá-nos as bancas, e dá-nos as encarnadas. E dá-nos as abelas, que são nossas de primeira. Uma e outra igual, tem lá no meu quintal, aquela linda luceira. Vamos lá, todos juntos! Vamos lá!